Os especialistas acreditam que o G5 trará um crescimento explosivo na coletividade, interligando pessoas, casas, carros, indústrias e cidades. Isto significa mais oportunidades para os negócios, mas também elevando a questão se a segurança das redes e de dados pessoais pode estar ou não comprometida. Carl Lee é especialista em segurança cibernética. Agora toda a atividade humana faz-se online e depois da chegada do 5G, mais preocupante do que os aplicativos comerciais é a troca de dados pessoais. Aqui não haverá mais nada que não esteja online. A Huawei, líder global na construção de redes 5G, está no centro da polémica devido às suas ligações ao governo chinês. Estados Unidos argumentam que a Huawei poderá ser obrigada por Pequim a usar os seus equipamentos para fazer espionagem. A empresa nega veementemente tais acusações, mas os críticos a veem como extensão financiada pelo Estado do Partido Comunista. Huawei considera-se uma empresa internacional que apoia e depende da cadeia global de fornecimento de tecnologia, garante o porta-voz-chefe da empresa, Joe Kelly. Hoje, com 4 milhões de pessoas ao redor do mundo usarem os nossos produtos na escala em que operámos, se estivéssemos a criar meios para captar dados, os nossos transportadores saberiam, eles veriam por si mesmos e então iriam parar de fazer negócios conosco. Ren Zhengfei, o ex-engenheiro militar, fundou a Huawei em 1987, em Shenzhen, com pouco mais de 5 mil dólares. Hoje, o enorme campus de pesquisa e desenvolvimento da empresa em Dongguan, no norte de Shenzhen, na China, é um exemplo impressionante da história da empresa. No ano passado, a Huawei faturou mais de 100 mil milhões de dólares e diz que continuou a crescer no primeiro trimestre deste ano, mesmo após as várias tentativas dos Estados Unidos de tentar bloqueá-la nos mercados globais. A pressão levou à prisão no Canadá da diretora financeira da empresa, Meng Wanzhou, por supostas violações de sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã. Entretanto, a Huawei manifestou o seu empenho em segurar o sucesso contínuo da empresa, também em matéria de segurança. O fundador da empresa, Ren Zhengfei, diz que a Huawei nunca foi solicitada para fazer espionagem por qualquer país. E, se for forçada a tal, deixaria de fazer negócios. Mais uma vez, Joe Kelly. Ele fecharia o negócio em vez de comprometer a segurança e a segurança dos dados de qualquer cliente. Na China de Xi Jinping, no entanto, essas promessas são difíceis de cumprir. Desde que chegou ao poder, o poderoso líder chinês enfatizou o domínio do partido sobre todos os setores da sociedade. Entretanto, nesta semana, a Huawei foi mais longe e, de acordo com um dos seus dirigentes, estaria disposta a assinar acordos com os governos para impedir qualquer tipo de espionagem. A mesma fonte advertiu, no entanto, que a segurança cibernética não é exclusiva de nenhuma empresa.